Música Existem pessoas que querem, de fato, destruir a família. E o vídeo que eu vou mostrar para você já é conhecido nas redes sociais e muitos evangélicos falaram, que absurdo. Mas nós vamos mostrar como é que se destrói rapidinho uma família do jeitinho que esse sujeito quer. Olha só o vídeo, depois eu volto para dar uma boa comentada sobre o assunto. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso para a gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. A família é um projeto de Deus. Ao criar o primeiro casal humano, Deus lhes disse serão uma só carne. Todo projeto divino tem sido combatido pelas forças espirituais malignas e iníquas nos lugares celestiais. Não tem acontecido diferentemente com a família. O mundo de Satanás fica com raiva quando casais são felizes, quando seus filhos crescem instruídos no caminho do Senhor. Os ataques contra a família têm se avolumado a tal ponto que os índices de divórcio e famílias destruídas atingem números alarmantes dentro da própria igreja cristã. Enquanto isso, a gente vê representantes do diabo querendo destruir a família. Você viu a declaração desse ativista sobre o desejo dele de destruírem a família dele, de seus comparsas? Bom, esse rapaz vai envelhecer, vai morrer e graças a Deus ele não vai ver a família destruída. Mas, a pergunta que fazemos é por que Satanás e seu mundo querem destruir a família? A resposta é simples. Famílias fortes representam igrejas fortes. Quando há ruptura nas famílias, abalam-se os alicerces de uma igreja. Ela enfraquece. Ela perde sua autoridade na comunidade de defender valores bíblicos inegociáveis. Não você sabia que existem crentes que discordam desse indivíduo sobre querer destruir a família? mas do seu modo de vida estão agindo em favor do que o camarada pregou agora há pouco? Destruir a família? Então, veja só. Há casais cristãos que em casa não têm momentos com Deus. São literalmente frios em questões espirituais. Uma família cristã sem momentos com Deus é o mesmo que um corpo sem espírito. não há vida de fato nessas famílias. E a gente observa isso. Então, ah, que absurdo que esse cara falou. Mas, sem Deus na família, ou sem um tríplice cordão, por assim dizer, marido, mulher e Deus, o casal está corroborando com as ideias desse sujeito. Há filhos também em lares cristãos que crescem sem nunca ter recebido um estudo bíblico dos pais. Crescem cruz em Bíblia. Na escola, no trabalho, na vizinhança, eles não se destacam como indivíduos diferentes no linguajar, na honestidade e em levar outros para Jesus. São cristãos de nome. Pais que não investem tempo na educação cristã dos filhos estão, sim, destruindo uma família cristã do jeitinho ou parecido ao modo como o camarada acabou de falar na introdução aqui. Outro ponto é que a imoralidade sexual entre filhos de pais cristãos é quase que geral. Um pastor batista, amigo meu, me disse, certa vez, de uma igreja bem grande, quero ver o casal de namorados cristãos que não fazem sexo antes de casar. aqui em nossa igreja duvido que haja um casal casto que não tenha feito isso antes de se casar. Pais que deixam o mundo educar sexualmente seus filhos através de uma propaganda avassaladora e destrutiva contra os valores bíblicos querem, sim, destruir a família. Por incrível que pareça, há pais que acham importante o filho até mesmo se desviar por uns tempos se desviar de Jesus por uns tempos para conhecer o mundo e quando ele aceitar Jesus dizem, ah, agora ele tem certeza do que ele quer porque se ele aprontou agora ele voltou é porque agora ele permanecerá. Que absurdo! Muitos se desviam de tal forma que nunca mais voltam para a igreja muito menos para Jesus. ainda outra questão a maioria das famílias que professam ser cristãs e pertencem a uma igreja evangélica está gradativamente deixando de ser espiritual e se tornando mundana é uma família que não tem da igreja investimento algum em educação cristã. Muitos pais não ensinam filhos porque a igreja perdeu o interesse pela doutrina preferindo viver momentos de prazer num culto hedonista. Então esses pais não educam os filhos nos caminhos de Deus porque nem sabem como fazê-lo. Eles acham que levar seus filhos aos cultos e de vez em quando quando eles quiserem quando eles tiverem tempo já está de bom tamanho ou seja a culpa começa numa igreja sem cursos sem palestras sobre educação cristã sobre família e isso gera crentes imaturos incapazes de distinguir o certo do errado e no final das contas a igreja é quem vai sofrer as consequências disso. Os pais de fato não estão sabendo passar o bastão aliás os pais de hoje que deveriam passar o bastão já não receberam o bastão corretamente dos seus pais e vão fazer a mesma coisa com seus filhos ou seja é um jeito totalmente errado de discipulado é um discipulado mau aonde quem não sabe nada de bíblia discipula o filho a continuar não sabendo e não ter um relacionamento íntimo com Deus portanto acorda igreja acorda vamos retornar às escrituras vamos nos arrepender por não termos feitos provisões para as nossas famílias quanto a educação cristã vamos buscar reverter os danos causados contra a família do contrário as futuras gerações de crentes não serão mais crentes e o sujeito que disse queremos acabar com as famílias nem precisará fazer muitas palestras sobre isso para alcançar seus ideais que Deus tenha misericórdia de nossas famílias e avive o nosso senso de urgência em agir para evitar o pior o esvaziamento das igrejas portanto a pergunta é pais vocês querem agir em favor de seus filhos querem passar o bastão para eles então comecem a investir em vocês para que vocês possam investir nos seus filhos participem de cursos bíblicos aulas da escola bíblica dominical vamos trazer de volta esse vívido interesse pela palavra de Deus e vamos tornar os nossos cultos mais cristãos nadedonistas para a honra e glória de Deus Deus é o criador da família destruir a família ninguém vai conseguir destruir mas cada pessoa deve se importar com a sua própria família a fim de que cada cristão possa colaborar para uma felicidade entre os membros da família uma felicidade na igreja e uma felicidade também para o povo que ainda não conhece a Jesus Cristo que Deus te abençoe 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 Deus te abençoe